Bem, se não quiser ficar, há tanto em nós pra se ajustar Deixa só a poeira abaixar Se a gente insistir, já que nunca vai admitir Que sem mim não pode ser feliz Nem sequer ligamos mais pelo controle da TV Você não parece se importar É tão triste ver o que construímos se perder Outra semana assim não vou suportar Ficamos reféns da nossa vanidade Pegamos amor por falta de coragem Somos um casal que vive de aparência De quem vem de fora não percebe os problemas A gente acorda sem dizer bom dia Na mesa o café e a melhor rotina De quem não consegue abrir mão do orgulho Prefere perder do que dizer eu sinto muito Nosso sentimento Nem sequer brigamos mais pelo controle da TV Você não parece se importar É tão triste ver o que construímos se perder Outra semana assim não vou suportar É tão triste ver o que construímos se perder Pegamos amor por falta de coragem Somos um casal que vive de aparência E quem vem de fora não percebe os problemas A gente acorda sem dizer bom dia Na mesa o café e a melhor rotina É tão triste ver o que construímos se perder E quem não consegue abrir mão do orgulho Prefere perder do que dizer eu sinto muito E na nossa maldade E na nossa maldade Reclamos amor por falta de coragem Somos um casal que vive de aparência E quem vem de fora não percebe os problemas A gente acorda sem dizer bom dia Na mesa o café e a melhor rotina É tão triste ver o que construímos se perder A CIDADE NO BRASIL